Olá, o Salmo 113, versos 5 e 6, nos diz o seguinte Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Amados, Deus é o Todo-Poderoso, é o Deus Altíssimo, mas a Palavra nos instrui que Ele se inclina para ver o que acontece no céu e na terra. Ele se inclina para ver o que acontece na sua vida, nada pega o nosso Deus de surpresa. Mesmo Ele sendo Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele lhe chama de filho e Ele se importa com você, Ele se importa com cada detalhe da nossa vida. Então, amados, mesmo naqueles dias em que nós passamos por surpresas desagradáveis, e nós podemos confiar, porque nada pega o nosso Deus de surpresa. E para tudo, Ele tem um plano, Ele tem uma solução, Ele tem um caminho. E podemos confiar nesse Deus, podemos buscar os seus direcionamentos. Ele é bom e Ele cuida de nós. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom. E nada pega o Senhor de surpresa. Obrigado, Pai, porque até os fios de cabelo da nossa cabeça são contados por Ti, Senhor. Obrigado, Deus, porque Você nos recebe como filhos. E como Pai amoroso, Senhor, Você se preocupa, Você cuida de nós em cada detalhe, em todas as áreas da nossa vida, Pai. Nós precisamos apenas confiar em Ti, confiar na Tua mão de amor, Deus. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom. Pai, a nossa confiança está em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado. E até amanhã. Tchau.